Em som de violão surrado, Plá nos leva a uma viagem sem fronteiras. Começando descolando-se dos pés, quase que como em fuga do corpo, há um mundo de palavras. Palavras, palavras, palavras! Em versos, em muitas poesias, a gente descansa nas histórias contadas em músicas que encontramos nos diversos CDs produzidos pelo artista paranaense, Plá Rock'n'Roll. Conforme a atitude de cada um, se evidencia. Agora, quase como estar com Plá ao seu lado, assim estaremos com ele na live de sexta agora. Vem pra Vega, você também! Quem ama quer cuidar, mas ao cuidar não deve tolher o outro, ser que ele é... Vem pra Vega, você também vai cuidar, mas ao cuidar não deve tolher o outro, ser que ele é 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 o outro.